Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Karezin, Stéfano do Portal 2MG, eu queria saber de você a sua expectativa para a disputa do Clássico, para a final e o que você acha que o Cruzeiro tem que fazer de diferente, vocês em campo tem que fazer de diferente para poder sair com resultado positivo dessa vez, visto que no último Clássico vocês até conseguiram sair na frente mas acabaram tomando a virada. O que tem que mudar, qual é o ponto que o Pesolano tem trabalhado com vocês para que esse filme não se repita. Obrigado. Bom, a expectativa é grande, todos sabemos que é uma final de extrema importância para o Cruzeiro e estamos convencidos que vamos fazer um grande jogo. A gente vai continuar fazendo o que vem sendo trabalhado no dia a dia e nos jogos também a gente está vendo essa evolução e sabemos que a equipe do Atlético é uma grande equipe mas sabemos também do nosso potencial, das nossas possibilidades que temos para ganhar deles e é uma final e vamos se doar ao máximo, vamos dar o nosso melhor para que sábado possamos sair com o título. Bacanazinho, é Paulo Galvão do Jornal do Estado de Minas você ganhou a chance como titular justamente naquele Clássico da primeira fase onde o Cruzeiro saiu muito bem apesar de não ter conseguido vencer o jogo como é que é jogar esse Clássico agora já mais habituado ao time, mais entrosado com os companheiros você está pronto para tentar levar esse Cruzeiro aí, comandar esse meio campo para chegar à vitória? Obrigado. Cara, é verdade que contra o Atlético no primeiro Clássico eu fiz uma boa partida mas o mais importante é o grupo num todo, acho que todo mundo vem evoluindo bastante não só o meio, mas a nossa zaga também, o nosso ataque tem se doado todos os jogos todos têm evoluído bastante e acredito que estamos se preparando bem para esse jogo e agora nosso treinador, o Paulo, tem trabalhado bastante com a gente essa semana a nossa estratégia de jogo, se Deus quiser vamos conseguir colocar ela em prática no sábado para sair com um grande resultado Fernando, Sulimar Silva, na Rádio Inconfidência e na Rede Minas de Televisão o técnico do Cruzeiro, Paulo Pessolano, tem conseguido manter um bom padrão de jogo no meio campo você chegou depois e entrou e caiu como uma luva nesse esquema do técnico do Cruzeiro na filosofia de jogo que ele tem implantado como é que tem sido para você trabalhar com esses jogadores que estão fazendo essa engrenagem do meio campo do Cruzeiro funcionar, como é o caso do William Oliveira que foi elogiado inclusive pelo técnico da equipe do Atlético, o Roger, no último jogo É, o Paulo, ele dá essa liberdade para a gente todos nós sabemos da filosofia dele de trabalho de jogo que é a posse de bola, a movimentação para criar espaço para os outros companheiros também e eu fico feliz que tem dado certo, espero melhorar ainda mais e sobre o William, sobre o João Paulo, sobre os jogadores que jogam nessa posição acredito que está tendo uma disputa sadia ali, uma disputa saudável e do Paulo também decidir quem joga e quem não joga acredito que todos nós estamos prontos para jogar e para dar o nosso melhor e espero poder continuar evoluindo bastante não só eu como todos os outros jogadores para que possamos todos nós ajudar o Cruzeiro Eu queria que você comentasse o que tem sido determinante para a sua adaptação a esse time do Cruzeiro com intensidade o que mudou também na sua condição física desde a saída do Atlético Paranaense agora para ter essa chance aqui no Cruzeiro Muito obrigado O que tem sido determinante é a maneira como o time vem jogando o time com essa filosofia do Paulo de sempre querer ter a posse de bola de querer sempre ir para frente isso é fundamental para nós jogadores ali do meio e da frente também e em relação à parte física desde quando eu cheguei aqui essa filosofia de sempre ter a intensidade alta ali para recuperar a bola rápido eu tive que me adaptar o mais rápido possível então a parte física acredito que com os jogos também a gente vai se condicionando melhor mas não pode parar por aqui acredito que está sendo um bom início de temporada se Deus quiser no sábado vamos concluir essa primeira parte com sucesso Canezinho, José Pereira do Jornal O Tempo da Rádio Super bom dia eu queria te perguntar o que muda disputar uma final em jogo único e ter a possibilidade também dessa torcida dividida no primeiro jogo a torcida do Cruzeiro compareceu em número menor e agora essa possibilidade de ter 50-50 como é que você vê também essa mobilização do torcedor cruzeirense que está muito animado, está empolgado após aquela partida contra o Atlético vocês foram até a torcida a torcida cantou o hino do Cruzeiro como é que está sendo também viver essa experiência e ter o torcedor do lado presente aí dividindo o estádio nessa grande final muito obrigado é, o jogo único é é bacana porque é, acaba ali né depois do jogo já sai logo campeão né, então acredito que a torcida né, vai vir junto é, vê o aquela pequena parte já no primeiro jogo já fez tanto tanto barulho ali pra gente né, deram tanta moral então acredito que agora com esses 50-50 a torcida do Cruzeiro é vai estar em peso tenho certeza que vai nos ajudar muito e ver o ver o Mineirão lotado vai vai ser vai ser bacana demais e se Deus quiser a gente poder entregar e dar esse título pra pra torcida do do Cruzeiro vai ser muito gratificante Bom dia Canezinha aqui é a Ana Paula da TV Globo Canezinha ainda que seja o início de um projeto há muita expectativa sobre o desempenho do Cruzeiro na Série B e a possibilidade claro de voltar à Elite agora você imagina que é um cenário mais favorável o time tá preparado pra corresponder à altura dessas expectativas? tá sendo um início o início bem bem legal de muita entrega de resultados também que é o mais importante acredito que temos que continuar nesse caminho todos remando pro mesmo lado que se Deus quiser vamos fazer grandes coisas aí conquistar nossos objetivos que todos sabemos que é de extrema importância pro Cruzeiro e pra toda a nação também Guilherme Pio do itatiaia.com.br Canezinha Minas Gerais não vive esse clima de clássico com torcida dividida metade de cruzeirenses e metade de atleticanos no Mineirão desde 2017 e a gente sabe que o Cruzeiro tem um elenco recheado de garotos como é que esse jogo a atmosfera desse jogo no dia no estádio com metade de cruzeirenses e metade de atleticanos pode mexer aí com o psicológico dessa garotada do Cruzeiro e pra vocês que são mais experientes o que muda em relação a essa situação é diferente jogar com o estádio lotado com metade apoiando e metade fazendo aquele coro contra queria que você comentasse a respeito acho que agora a garotada tem vindo junto com a gente com os mais experientes é uma meninada que escuta escuta bastante sabe que respeita e que se dão ao máximo no dia a dia nos treinamentos e é bacana são garotos humildes que estão sempre procurando evoluir e é normal ter esse friozinho na barriga tanto eles quanto a gente também mais experiente é gostoso é do futebol é antes de cada partida é ainda mais de uma final é saudável e cara ter a nação azul agora com a gente nesse jogo vai ser de extrema importância todos sabemos do apoio que eles nos dão e vamos vamos estar junto e tenho certeza que eles vão estar nos apoiando aí os 90 minutos os 98 minutos e se Deus quiser vamos vamos dar essa alegria para eles que esse torcedor do Cruzeiro merece muito Boa Canezinho tudo bem é o Fred Chibeiro do GE.globo queria te perguntar se a semana de clássica é diferente se muda alguma coisa na sua preparação você no CT do Cruzeiro ou dentro de casa bom a preparação para uma final todos sabemos que 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 é algo especial né não é sempre que 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 tem um jogo de extrema importância assim e cara a preparação é é a continuidade do trabalho que vem sendo feito desde o início da temporada né então né o Paulo vem conversou bastante com a gente no início da semana e agora estamos colocando em prática a nossa estratégia e cara é concentrar bastante né durante a semana é saber que que é um clássico que é uma final e que temos que que dar o nosso melhor e que a torcida vai estar presente vai estar nos apoiando e que se Deus quiser vamos vamos sair de lá com o título Olá Canezinho bom dia Lucas Marques do Portal Esporte News Mundo você chegou ao Cruzeiro após o início do Campeonato Mineiro né e já vem conquistando seu espaço com o técnico Paulo Pesolano eu gostaria de saber qual a sua visão a respeito do trabalho que ele tem implantado no Cruzeiro até que ponto você acha que esse trabalho já pode gerar fruto já na final do Campeonato Mineiro e como você vê a concorrência que você tem pela posição de titular abraço Bom como eu disse a filosofia do Paulo para nós jogadores que gosta de ter a bola de ter a posse de bola é é muito importante né então temos que continuar mostrando para ele que temos essa condição temos essa né essa vontade de querer ter a posse de bola de de querer levar o time para frente né e de marcar é bastante gols e cara em relação a titularidade acredito que não só eu como todos os outros jogadores a gente a gente sabe que que com ele não tem isso ele já deixou bem claro que ele gosta de rodar bastante então temos que estar temos que estar todos preparados para todos os momentos né independente se vai começar ou não o jogo temos que estar preparado para dar o máximo porque o mais importante é é o Cruzeiro aqui Música Música Música